Com alegria, e com muita fé e com a graça de Deus a que nós nos encontramos e mais uma vez com muito amor e esperança e com as luzes do Divino Espírito Santo, com as bênçãos do menino Deus, com a proteção do Senhor Jesus dos Passos e a saúde do Cristo ressuscitado, para levarmos a todas e todos, telespectadoras e telespectadores, mensagem de vida, otimismo e esperança, na palavra do Padre Pedro José Keller, sob o patrocínio de Carioca Calçados. Sem dúvida nenhuma, no início desta reflexão e desta oração, o nosso pensamento se volta para o ex-prefeito de São Paulo, especialmente o nosso Bruno Covas, bem como também para o ex-governador Cacildo Maldaner, aqui de Florianópolis, ex-governador, ex-senador, ex-deputado estadual, ex-deputado federal, enfim, muitas funções desde 1972, eu tive a ocasião de acompanhá-lo quando então estava na catedral e mesmo depois, no Jardim Atlântico, mesmo no Imperial Hospital de Caridade, tive a ocasião de acompanhar toda a jornada deste bem jovem vice-governador, depois governador e deputado, toda a sua campanha, e agora ambos, tanto Bruno Covas, como o nosso Cacildo Maldaner, que partiram desta vida para a eternidade, deixar o nosso convívio, e para receber, sem dúvida nenhuma, a recompensa do Pai Eterno, e por quê? Porque passaram por esta vida no cumprimento dos seus deveres, no âmbito da política, mas, como sabemos, sempre muito alegres os dois, e ali, sendo honestos na política, sendo amigos de todos, aliás, o Cacildo Maldaner também estudou por dois anos e meio, três anos, no seminário, mas vendo que não tinha vocação, deixou exatamente o seminário para se dedicar na liturgia na igreja, lá no Oeste de Santa Catarina, e depois se candidatou para vereador, e assim foi fazendo a sua jornada política. Tive acompanhá-lo durante os anos de trabalho político dele, aliás, me dava muito bem com ele, ambos de uma grande espiritualidade. Tanto o Cacildo Maldaner, como também o Bruno Covas. É esta vontade de Deus, que passemos por esta vida, cada um assumindo a sua vocação, seja como político, seja como professor, seja como varredor, como gari, ali, ali, varrendo as ruas, seja como piloto, seja como motorista de táxi, de caminhão, de ônibus, seja como costureiro, cozinheiro, cozinheiro, seja em qualquer setor da política, seja como médico, como enfermeira, seja como atendente no edifício de recepcionista, seja como padre, o importante é esta vontade de Deus. Assim como cada articulação, cada ossinho da nossa mão, do nosso organismo, cada órgão tem a sua função. Assim também o ser humano, Deus, nos criou e distribuiu os dons, as capacidades, as qualidades, para que assim, então, formássemos neste mundo uma grande família, uma grande harmonia, cada um na sua função. Imagina se todo mundo quisesse ser porteiro, não daria. Se todo mundo quisesse ser professor ou professora, se cada mundo quisesse ser pescador, mas não teria peixe suficiente no mar e não teria pessoas, as multidões para comprar todos os peixes e para se alimentar com os peixes. Então, cada um tem a sua função. E, então, seja como político, seja cada um no seu setor e assim formamos uma verdadeira família. Agora, o que é que Cristo Jesus quer? Que todos nós, seres humanos, nos procuremos, nos entrosar, nos encaixar, vivermos a fraternidade, vivermos em sintonia, não fazermos muralha, muro, mas sim fazermos ponte, ponte, assim como a ponte, dá a possibilidade das pessoas passarem de um lado do rio, ou, por exemplo, do continente aqui no nosso estreito, vir para a ilha. Eu não peguei, porque a ponte foi inaugurada, quando me consome, dia 13 de maio de 1926. Mas a dificuldade que havia antigamente das pessoas transitarem da ilha para o continente, do continente para a ilha, já falei com pessoas que disseram que havia certos dias que era obrigado de vir do continente para a ilha, porque trabalhavam na ilha e havia um vento sul danado. Padre Pedro, a gente chegava lá na ilha, mesmo com a balieira, um barco um pouco maior, mas a gente ficava molhada, ou molhado, claro, o mar é água também, como o rio igualmente, não é? Bem, mas, no domingo, nós celebramos o dia da ascensão de Cristo Jesus aos céus. Toda a igreja católica, no mundo inteiro, então, nos convidou para celebrar a ascensão, ou seja, a subida de Cristo Jesus, após 40 dias da sua ressurreição, Cristo Jesus foi aparecendo para os apóstolos, para sua mãe, ou numa vez para três apóstolos, na outra vez para os dois jovens de Emaús, que de Jerusalém iam caminhando no domingo à tarde, no domingo da ressurreição, e Cristo, então, acompanha, os acompanha, e se fez revelar na hora ali do partir do pão, quando estavam fazendo o seu lanche da noite, fazendo a sua refeição, quando Cristo, então, tomou o pão em suas mãos, agradeceu a Deus, Pai, aquilo que o sacerdote faz, o Papa, o bispo, todo o sacerdote faz, sempre na Santa Missa, na hora principal da Santa Missa, que é a consagração, Cristo nos diz a palavra de Deus, a todos, os capítulos, especialmente, em São Mateus, São Marcos, e São Lucas, fala claramente, sempre, nos últimos capítulos, onde fala sobre a Santa Ceia, ou se não, na primeira carta aos Coríntios, capítulo 11, versículo 28, também ali, Cristo abençoou, e neste momento, em que ele consagrou, aquele pão, no seu corpo santíssimo, dizendo, isto é meu corpo, este é o cálice da nova aliança, no meu sangue, ainda o domingo, eu expliquei, um pouco, o que quer dizer, nova aliança, no meu sangue, é que quando, Moisés, a mandado de Deus, retirou, o povo, lá do Egito, o povo, hebreu, e, quando chegou, então, no Monte Sinai, Deus pediu, que Moisés, subisse ao Monte Sinai, e recebesse, as dez, as duas tábuas, dos dez mandamentos, e ali, Moisés, coordenando esse povo, fez uma aliança com Deus, um pacto, uma união com Deus, especialmente, porque Deus disse, eu serei o vosso Deus, vós sereis o meu povo, eu vos defenderei, contra os inimigos, contra os outros povos, mas, eu coloco uma condição, para eu defender vocês, vocês deverão sempre, me adorar, fazer o culto, a celebração da palavra, rezar, ali eu defenderei vocês, e, eles faziam sacrifícios, por meio do sangue, dos animais, agora não, com a morte de Cristo, Jesus, então, simplesmente, agora, o sangue, da nova, e eterna, aliança, da nova, agora não, mais o sangue dos animais, mas a nova, e eterna, por quê? porque nós vivemos hoje, você, adolescente, você, pessoa idosa, você, recém-casado, ou você mesmo, criança, que está nesse momento, aqui em sintonia, com o padre Pedro, nós estamos vivendo hoje, mas nós sabemos, todos nós estamos aqui, de passagem, então, daqui a 50 anos, daqui a 200 anos, o sacrifício, da santa missa, continua, e nós já partimos, para a eternidade, então, por isso, Cristo diz, da nova, e eterna, aliança, e Cristo, Jesus, então, claramente, ele agora, reúne, os apóstolos, e, como aconteceu, o domingo, domingo, fez, 1988, anos, que aconteceu, lá, na pequena, comunidade, de Betânia, que fica, três quilômetros, de Jerusalém, onde Cristo, Jesus, reuniu, a sua mãe, os apóstolos, e mais pessoas, então, Cristo, Jesus, ainda deu, as últimas, as recomendações, como ele, também, nas quarenta, nos quarenta, dias, que Jesus Cristo, apareceu, para os apóstolos, para Nossa Senhora, uma vez, Jesus Cristo, apareceu, para quinhentas, deu, diversas, recomendações, abençoa, aos apóstolos, e a sua mãe, e agora, ele levou-se, ao céu, nos diz, claramente, a palavra de Deus, você pode tomar, bem no final, de cada evangelista, está lá, a ascensão, de Cristo, Jesus, aos céus, assumir de Cristo, mas Cristo, Cristo, o que é que diz? se você, por exemplo, para abrir, São João, capítulo 15, versículo 17, veja, que recomendação, Cristo, Jesus fez, ah, se a humanidade, vivesse, o que o Cristo, ainda recomendou, porque Cristo, Jesus, como Deus, Pai, sempre quer, a nossa felicidade, veja bem, o que está aqui, escrito, em São, em São João, capítulo 15, versículo 17, está bem claro, você mesmo, pode ir lá, já achei, está aqui bem a passagem, está aqui bem claro, o que vos mando, é que vos ameis, uns aos outros, assim como eu, vos amei, eu, por exemplo, eu sei, essas duas pessoas, que partiram, e tantas outras pessoas, que partiram, desta vida, para outra, o Cacildo Maldana, eu conheci muito, e eu sei, que ele se dava, muito bem, mesmo com os políticos, que eram, de outro partido, igualmente, eu escutei, de diversos políticos, adversários, até, de outros partidos, mas, sempre, o Bruno Covas, a semelhança, do avô dele, que partiu, desta vida, há 20 anos, sempre, se dava bem, com todas as pessoas, e isso, que é importante, é como um torcedor, do futebol, seja, do Figueira, ou do Havaí, ou do Havaí, ou do Figueira, ou seja, do Marcílio Dias, seja lá, do, do Chape, do Chapecó, seja, enfim, do time, você pode, ter o seu time, divirta-se, torça, pelo seu time, mas, não procure, ser fanático, essa, não é vontade, de Cristo, Jesus, o que, que é ser fanático, Cristo, não gostava, dos fariseus, nem, dos saduceus, porque, eles eram, de uma seita, fanática, assim, por exemplo, um católico, uma católica, fanáticos, Cristo, não aceita, isso, não é ser, seguidor, da mensagem, de Cristo, e também, numa outra religião, às vezes, existem, vocês sabem, algumas pessoas, fanáticas, ah, só, nossa religião, as pessoas, estão nessa religião, que vão salvar-se, que é, tudo bobagem, nenhum católico, pode dizer isso, ah, tem muitas pessoas, de diversas religiões, que eu conheço, que vivem, maravilhosamente, o amor, para com Cristo, Jesus, e o amor, com semelhantes, eu digo mais, e tenho dito sempre, não é a religião, que salva, porque tem também, católicos, muito, passadores, cheques em fundo, pedem dinheiro, emprestado, e não devolvem, mulherengões, sem vergonhas, infiéis, e Cristo, Deus, sexto mandamento, não pecar, contra a castidade, viver dignamente, com a esposa, e às vezes, também, olha, é, às vezes, tem mulherzinha, por aí, muito sacana, muito sem vergonha, muito amante, de homens, é, que isso, esse sexto mandamento, vale, para o homem, e para a mulher, e quanta gente, contagiada, aí, com HIV, com a AIDS, com doença sexualmente, transmissível, mas pare, por que o senhor fala isso? Porque eu trabalhei, estou continuando, agora, na pandemia, olha, que eu visitei, milhares, e milhares, de pessoas, enfermas, muito moço, às vezes, até com 16 anos, com doenças, sexualmente, transmissíveis, com HIV, padre, mas um contato, só que eu tive, e daí? Você não sabia? Basta, às vezes, um contato sexual, o que é que, ainda lia, ontem, ontem, o Montagnier, que foi, o descobridor, desse terrível vírus, do HIV, ele dizia, procurem viver, como a natureza humana, manda, e como Deus manda, procure, ah, mas, pois é, vem a tentação, claro que o demônio, tenta a pessoa, e por que que, por que que Cristo disse, Cristo disse claramente, rezai, orai sem cessar, e rezamos no Pai Nosso, livrai-nos, do pecado, mas se a pessoa não reza, e Deus ainda nos deu a força, de vontade, você é livre, você pode tomar um caminho, ou outro caminho, mas, toda pessoa que segue, a mensagem de Cristo, Jesus, vive muito mais anos, não fica, não pega essas doenças, terríveis, tal, não sei o que, bem, mas eu estava dizendo, então, aqui, o que eu vos mando, é que vos ameis, uns aos outros, e Cristo Jesus, também disse, é necessário, que eu retorne, para a casa do Pai, porque se eu não for, não virá, sobre vocês, o Divino Espírito Santo, a terceira pessoa, da Santíssima Trindade, o Espírito Santo, vos confirmará, na verdade, ele é o Espírito, da verdade, e Cristo Jesus, veja bem, Cristo Jesus, também disse, agora, por um pouco de tempo, vocês não mais, me verão, depois, mais um pouco de tempo, vocês me tornarão, a ver, quantas pessoas, já me perguntaram, Padre Pedro, o que quer dizer isso, quantos alunos, meus, me perguntavam, Padre Pedro, o que quer dizer, Cristo Jesus, dizendo, para os apóstolos, mais um pouco de tempo, e vocês, não mais, me verão, e mais um pouco de tempo, e vocês, vão me ver, novamente, com isso ali, Cristo Jesus, estava dizendo, vocês apóstolos, daqui a três anos, daqui a oito anos, daqui a vinte anos, daqui a sessenta anos, vocês, agora, porque eu vou para o céu, vocês não vão mais me ver, mas depois, vocês chegarão no céu, e vocês, me estarão vendo, entendeu? Agora sim, agora você pode dizer, para outra pessoa, que escuta, e que lê essa passagem, e pergunta para você, o que Jesus quer dizer com isso? Ah, agora, eu sei, agora, eu vou te dizer, porque o Padre Pedro, explicou isso aí, no programa da TV, então, se você tem outras dúvidas, pode me telefonar, ou passe na paróquia de coqueiros, ou deixa lá, um bilhete, na secretaria, lá da catedral, e as pessoas me entregarão, e eu aqui, colocarei, e tirarei a dúvida, porque, tem muita passagem, a Bíblia Sagrada, que nem sempre é fácil, então, aqui, claramente, Cristo Jesus, disse, eu irei, e enviarei, para vocês, o Espírito Santo, o Espírito da Verdade, Ele, vos confirmará, toda a verdade, e Cristo, também, disse, o que lemos, em São Mateus, capítulo 25, versículo 31, um dia, eu voltarei, no final, dos tempos, agora, é pena, tem alguns, algumas pessoas, mesmo católicas, ou de algumas outras religiões, olha, olha, o fim do mundo, o fim do mundo, está ali, olha, o Cristo Jesus, está vindo, está vindo, está bem claro, Mateus, capítulo 25, versículo 31, eu vou ler, para vocês, é um pequeno, é apenas um, um versículo, simplesmente, é Mateus, capítulo 25, versículo 31, onde Cristo Jesus, diz claramente, quando o filho do homem, vier sobre as nuvens do céu, já encontrei, está aqui, quando o filho do homem, Cristo Jesus, voltar na sua glória, e com todo o poder, rodeado de todos os anjos, com todo o poder e majestade, rodeado de todos os anjos, todas as nações, todas as pessoas do mundo, estarão diante de Cristo Jesus, onde ele, então, irá separar, as ovelhas, dos cabritos, ou seja, as pessoas boas, das pessoas más, e dirá, para as pessoas boas, vinde, benditos, de meu Pai, recebe o reino eterno, a recompensa eterna, por todo o bem, que realizaste, na tua vida, e, porque, tiveste um coração bom, que alegria para todos nós, então, vale a pena, a gente ser bom, nesta vida, seguirmos, os dez mandamentos, ou aqueles dois mandamentos, que Cristo diz, os dez mandamentos, se resumem em dois, amar a Deus, e amar os seus semelhantes, então, Cristo Jesus, agora, quanto ao final dos tempos, também ninguém o sabe, se você, por exemplo, abrir Marcos, capítulo 13, versículo 34, diz claramente, Cristo Jesus, quanto àquele dia, e aquela hora, ninguém o sabe, nem o Filho do Homem, Cristo Jesus, nem os anjos do céu, somente Deus Pai, agora, o que é que Cristo diz? Vigiai e orai, porque não sabeis o dia, nem a hora, então, devemos procurar, viver na amizade, e na graça de Deus, e sem dúvida nenhuma, nós receberemos, um dia, a recompensa eterna, como todos, os santos, receberam, igualmente, a recompensa, a felicidade, o céu, por quê? Porque viveram, na amizade, e na graça, de Deus, e, então, os santos, de hoje, não somente, são, os santos, canonizados, mas, são todos, assim, todos eles, que viveram bem, essa mensagem, de Cristo Jesus, São João, Papa, São João, primeiro Papa, São Félix, São Cláudio, São Leonardo, Murialdo, São, Santo Henrique, Mártir, Rei da Suécia, Santa Rafaela, Santa Maria, do Sagrado Coração, São Teódoto, Santa Tecura, e Santa Eufrase, e companheiros mártires, hoje, também, é o Dia Internacional, dos Museus, e, ainda, também, é o Dia, das Raças Indígenas, das Américas, e Dia, Nacional, de Combate, de Combate, ao Abuso, e Exploração, Sexual, de Crianças, e Adolescentes, procuremos, cada um de nós, vivermos, na Amizade, respeitando, as Crianças, os Adolescentes, jamais, abusando, sexualmente, nesta, vontade, de Deus, e, assim, como, Cristo, Jesus, ascendeu, aos céus, subiu, aos céus, também, nós, um dia, partiremos, desta vida, ninguém, vai ficar, para a semente, eu, já, atendi, pessoas, com mais, de 100 anos, 102 anos, 103, mas, um dia, todos nós, partiremos, também, é o padre Pedro, o padre Pedro, por enquanto, está com 86 anos, mas, eu rezo, todo dia, agradecendo, a minha vida, uma, duas, ou três vezes, e, digo, a minha vida, está nas mãos de Deus, agora, quando Deus quiser, partirei desta vida, para outra, podemos morrer, rapidamente, como, também, o, lá, o Bruno Covas, com 41 anos, e, o Cacilo do Maldane, lá, com seus 70 e poucos anos, e, graças a Deus, eu digo, Jesus, se quiseres, que eu continue, evangelizando, levando a boa mensagem, eu continuo vivendo, e, graças a Deus, Deus, está me dando muita saúde, há muita gente, onde, aí, não, e dizia, padre, Pedro, o senhor tem que ficar de joelhos, todo dia, agradecendo a Deus, pela sua saúde, você não toma nenhum remédio, nem nada, é a graça de Deus, e, agora, então, a benção, que o Senhor Jesus, esteja ao seu lado, para, acompanhar a você, acima de você, para iluminar a você, para você, não se deixar vencer, pelo demônio, atrás de você, para defender você, de todas as situações difíceis, e a sua frente, para lhe prevenir, para lhe mostrar sempre, o caminho certo, agora, a benção da Trindade Santa, de Nossa Senhora da Saúde, Nossa Senhora Aparecida, Rainha Padureira do Brasil, e também Nossa Senhora da Cabeça, vamos falar, na próxima vez, aqui, sobre Nossa Senhora da Cabeça, e, também, a benção da água, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo, Amém. Beba agora, com muita fé, esta água. Amém. Amém.